Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Lorenzo do canal Família Lorenzo Antonella. E no vídeo de hoje nós vamos, em um passeio diferente, visitar uma pinguela de um rio que fica mais ou menos perto da cidade. Então bora para o vídeo. E antes de mais nada, deixe seu like e compartilhe com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para fazer parte dessa família. Aqui no meio do caminho tem uma academia que o povo gosta de malhar ao ar livre. Muito bom né Lorenzo? É. Agora eu vou treinar um pouquinho. Ai ai ai. O que é isso meu filho? Calma. Lorenzo, e o bom de fazer atividade ao ar livre, é bom que além de respirar um ar mais puro, a gente ainda... Fica mais saudável né? Tem muito contato com a natureza né? Acertou! O rapaz já está lá na frente, com pressa porque a gente está tentando gravar. Uau! Lorenzo, olha onde é que tem uma galinha em cima do poste. Não, mas nada. Lá 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 lá. Não não, é urubu. Ah, é urubu? É. Ah, então tá né. Uma hora depois... Mãe, a gente chegou? Ainda não. Doze segundos depois... Mãe, a gente chegou? Ainda não. Uma hora depois... Mãe, a gente chegou? Agora sim Lorenzo, ó. Estamos chegando agora, vamos lá. Ó, aqui é a Pinguela. Eu ainda não conheço nem Lorenzo. Só o papai que já esteve aqui antes. Tem uma moita de bambu. Lorenzo, cuidado para não cair. Tá. E olha o tanto de água que tem. Olha o tanto, meu! Ó, o papai tá indo na frente, porque já conhece a Pinguela. E olha só como que ela balança. Pronto, chegou do lado de lá. Agora eu vou atravessar a Pinguela. Vem comigo! Uau! Vai Lorenzo, devagar. Cuidado. Agora eu vou atravessar e eu vou bem devagar, porque eu morro de mediar a altura e aqui tem muita água. Chega a dar muito medo. O papai e o Lorenzo tá balançando a Pinguela, mas eu não vou atravessar. Para! Pare! Pula daí! Pula daí! Não tá filmando não, né? Tô! Pula daí, mo. Dá um salto aí. Ai, tá balançando, mo. Para! Para! Para de balançar! Até que enfim, eu cheguei de cá. E o caminho é cheio de obstáculo. Aqui tem uma tabu. Vamos ver se o Lorenzo consegue passar sem caixa. Vai, Lorenzo! Vai! Vem! 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 Agora vai! Passou! Três horas depois Agora tem uma subida aqui, um morro E o Lorenzo já está um pouquinho cansado E ele está vindo lá Corre Lorenzo Aô potência Cansou? Cansou? Agora já começa a ficar escuro Porque aqui é um pouco Mata fechada Vai Lorenzo rápido Que está quase ficando de noite Lorenzo, olha a onça aí na frente Brincadeira Eu estou muito cansado Mas estou muito feliz E eu estou tão feliz Que vou cantar até uma música Para vocês Há uma estrada de terra Que passa na fazenda Quem é o cantor Agora na volta Tem mais uma pinguela A Lorenzo já está subindo por aqui Parece que essa é um pouco maior Do que aquela Dois mil anos depois E agora a gente está quase chegando em casa Está quase anoitecendo já E foram mais ou menos 10 quilômetros de caminhada Uau Lembre sempre de praticar esporte E meia natureza Melhor ainda Agora nós já estamos finalizando o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe todos os seus ativos E não se esqueça de ativar o sininho Nós vamos ficar com o interno De novo Tchau